Salve, salve galerinha do canal, beleza? Aqui quem está falando é o TheThurnHalf, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fine Nights, e bora lá, noite 4, vamos ver o que vai acontecer, galera, eu tô com muito medo, porque a noite 3, vocês viram como é que foi, mano, então, né, ah, eu não vou nem, eu não vou, eu vou tentar economizar a bateria, galera, o máximo possível, eu vou só mexendo aqui nas luzes, porque eu não sei, ah, caçar o que fazer, mano, ah, quem sabe instrução, não, aqui nós é nós, aqui tem coragem, rapaz, tá achando que aqui é, eu não vou entrar nas câmeras, eu tô, eu tô muito, eu tô muito atentado pra olhar nas câmeras, velho, eu não vou olhar nas câmeras, não vou, será que o Golden e Freddy, galera, vai aparecer nessa noite? velho, eu tô querendo olhar nas câmeras, mano, eu vou olhar, ah, tá vendo? Não adianta, nossa senhora, ainda bem que eu olhei nas câmeras, opa, não será, velho, mas já, velho, mano, é meia-noite, galera, é meia-noite, mano, ei, beleza, sabe o que eu falei que eu queria economizar a bateria? e agora ele não quer sair de lá mesmo, hein, galera, ei, ei, beleza, oh, eu tô de olho na câmera, galera, porque tem outra coisa também, não sei se é nessa noite que o Golden e Freddy aparece, é, beleza, o Freddy saiu também, que maravilha, galera, eu ainda não sei como me livrar do Freddy, então, não garanto que a gente não vai tomar susto, a gente tem que ficar muito atento, galera, sério, porque, Fredão, Foxy, tá todo mundo vendo aí, tô mais preocupado com o Foxy, mas o Freddy, galera, também, porque o Freddy eu não sei como me livrar dele do Golden e Freddy eu sei, mas dele não, ainda tem um ensino de igreja tocando aí, não sei o que é isso, velho, eu tô muito preocupado, galera, o Foxy tá ali de boa, por enquanto, e eu não sei o que fazer com o Freddy, mano, o Foxy não sai logo pra me fechar as duas portas, mano, vai dar muito ruim, olha a minha bateria, velho, não era pra estar assim, e logo meia noite, Ah, não, deu duas, beleza, beleza, só fosse, quanto mais a gente colonizar, melhor é, galera, fecha, trouxa, quem que é esse, Fredão, Fredão tá aqui, galera, tem que ficar de olho na Chica, no Bonnie, no Freddy, é duas da manhã, galera, não é passa, tranquilo, de boa, velho, eu tô com muito medo, o Fredão tá lá, beleza, enquanto o Fred tá em alguns lugares, galera, é bem fácil, o foda mesmo é quando ele vem com tudo, até hoje nós já tomamos som de disqueiro do Foxy, miserável, mano, olha a bateria da minha porta, velho, isso aí que tá me preocupando demais, tô torcendo que não acabe lá pra, pras quatro horas da manhã, tem que acabar no mínimo cinco, né, porque tem esperança da gente passar, vou ir, vou ir fazendo isso aqui, galera, só apertando, e negociando, aí deu uma parada, tem hora, vou lá, oi, tá vendo, oi, que miserável, galera, cadê o Fred, eita, trocaram de lugar, trocaram de lugar, isso não é bom, nossa, velho, e não dá logo, quatro horas da manhã, mano, o bicho tá pegando, cadê o Fred, velho, ah não, beleza, o Fred tá aqui, o Bonnie não sai, galera, por de jeito nenhum, ô, beleza, tudo que eu queria, como que não acontecesse, aconteceu, os dois, pra ficar ali, pra arrombar, minha bateria, nossa, velho, ah não, beleza, achei que, por que o Bonnie, não quer sair também, velho, sai, Bonnie, a Chica, o Fred, tá no banheiro ainda, beleza, tem que ficar de olho, no miserável, do Fox, a lá, vai 19%, mano, o arrombado desse coelho, que não sai, o que tá me quebrando, galera, mesmo, 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 é o coelho, mano, juro que nunca mais, dá cenoura pra coelho nenhum, nenhum, ah, foi só falar, esquece, saiu, beleza, tomara que não volte, nunca mais, miserável, vai acabar com a minha bateria, galera, se não fosse ele, eu ia montar com a bateria boa, até agora, só tô com 12%, 12%, então, opa, ah, tchau galera, esse vídeo vai ficar com o próximo episódio, adeus, fica com Deus, tudo bem, tchau, ô meu amigo, querido coração, como é que cê tá, parceiro, ô Fredão, nós podemos conversar, né mano, nós é amigo, né Zé, nós é colega, mano, de muito tempo, mano, ô Zé, nós é colega, mano, mano, ai, galera, não tô mais aqui, viu, galera, era quatro horas da manhã, mas aquele coelho arrombado, não tivesse acabado com a bateria, eu foco, se tivesse passado correndo, ah não, velho, galera, voltamos aqui pra três horas da manhã de novo, adiantei um pouquinho o vídeo, mas, só pra gente, acelerar, porque o meu tempo é muito pouco, mas, bora lá, né, são três da manhã, e, nem é preciso dizer que o bicho já tá pegando, o Fox, tá doido pra me pegar, velho, o Fox, mano, é por isso que eu falo, galera, a gente não pode elogiar, vocês lembram, no outro episódio, eu tava elogiando, mas nele, essa noite, ele tá tentado, velho, tá muito tentado, sério, robône, eu tô com medo do Fred, velho, eu não sei como é que se livra do Fred, galera, tem alguma coisa errada, deixa eu puxar essa porta aqui, eu ouvi tipo um cheiro, galera, por isso que eu fiz isso, um pouco de silêncio, pra mim ver, eu achei que era o Fred vindo, tipo alguém farejando, onde que ele tá, esse é o ruim, porque eu não sei onde que o Fred não tá, o Fred tá aqui no corredor, e eu não posso gastar bateria, velho, eu tenho que ficar de olho no Fox, mano, olha lá, o Fox é o que não sai dali, mano, velho, mas eu tô com muito medo do Fred, sério, mano, eu foco se ele se mexesse, pelo menos, eu já tranca as duas, que eu quero ver, o Fred tá, tá aqui, tá bom, beleza, o coelho saiu, tranca, tranca isso, beleza, nossa, eita, vai dar muito ruim isso, velho, tá muito ruim isso, vai dar muito ruim, galera, não é nem preciso dizer que deu ruim pra mim, né, nem é gasto dizer, olha só, galera, eu não consegui passar, esta quarta noite, mano, eu tô bobo com isso, e agora, pra piorar, vai dar ruim, não quero nem ver, tampem seus olhos, vou fingir que eu tô morto, não é, ah, não, de novo, não, tá tudo quieto, opa, olha o susto, ah, vai daqui, ah, Fred, vai dar muito tempo, não, não, vai ser mais alentos, há quanto tempo, não, nem isso não, até perto, ah, perdeu muito a linda, não, galera, ai, galera, não estou olhando pra nada agora, pra não ter que ver nada agora, derrui, a musiquinha tá continuando, olha o gente queira, aguarde, olha, pode gritar, grita, 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 ah, caralho, nossa, galera, não conseguimos, infelizmente, passar esta, quarta noite, galera, então, significa que vai ter mais episódios de Fun Nights, sim, se vocês quiserem a continuação, eu irei trazer, porque, infelizmente, a quarta noite, não conseguimos, mas, se vocês quiserem que eu trago de novo, eu trago, galera, falou, valeu, tchau, e deixe seu like e seu comentário, e deixe seu like e 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 seu like Obrigado.